Fala palestrino, fala palestrina, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar, vou pedir pra você já deixar seu like, já se inscrever aqui, dá aquela força de sempre, por favor, é sempre muito importante. E esse vídeo aqui é um vídeo pra falar sobre o salário dos jogadores, né? Pintou aí nos grupos de WhatsApp uma lista que eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas ela põe ali a maioria dos salários do nosso elenco. E olha, assustador, viu? Os valores astronômicos aí, principalmente pra alguns tipos de jogadores que não fazem valer nenhuma parte desse salário. Mas enfim, vou divulgar aqui pra vocês agora, fiz um vídeo especial pra isso. Não sei se eles são reais, tá? Então assim, não quero problemas com ninguém, tá? Eu tô mostrando o que eu recebi, então não são dados oficiais, né? A gente não pode falar com nenhuma certeza, mas vamos imaginar que fosse. Então, fique aí com a sequência dos salários astronômicos aí do nosso elenco. Goleiro Everton, 350 mil reais mensais. Jailson, 240 mil. Marcos Rocha, 180 mil reais. Diogo Barbosa, 210 mil reais. Gustavo Gomes, 750 mil reais. Felipe Melo, 800 mil reais. Ramires, 890 mil reais. Bruno Henrique, 850 mil. Rony, 350 mil. William Bigode, 480 mil. Luiz Adriano, 450 mil. Rafael Veiga, 300 mil. Scarpa, 390 mil. Lucas Lima, 980 mil reais por mês, mais 20 mil reais por jogo. Wesley, 70 mil. Gabriel Menino, 60 mil. Patrick de Paula, 60 mil. Gabriel Veron, 110 mil. Zé Rafael, 370 mil. Matias Vinha, 280 mil. Luan, 270 mil. E Vitor Hugo, 380 mil reais. E aí, o que você achou? O que você me diz desses salários aí? Da hora, né? Imagina um mês deles na nossa conta. Quanto que a gente não soaria pra ganhar de novo? Pois é. Mas é isso aí. Foi só pra mostrar isso pra vocês. E agora eu vou mostrar uma outra situação também bastante interessante de apenas quatro jogadores que eu separei. Rafael Veiga, Lucas Lima, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa. Olha, eu só selecionei o valor referente ao tempo que eles estão no Palmeiras e o salário do tempo que eles estão aqui no Palmeiras e com a quantidade de gols e assistências que eles fizeram nesse tempo. Então, fica aí com as estatísticas absurdas também dos gols e das assistências desse quarteto fantástico. Dois milhões e meio de reais são gastos por mês com os quatro jogadores. O quarteto fez 63 gols e 36 assistências. Um gol do quarteto equivale a 1.270.000 reais e uma assistência equivale a 2.222.222 reais. Foram gastos nesses 32 meses, duas temporadas completas e uma incompleta, 80 milhões de reais com apenas esses quatro jogadores do elenco. É, é isso aí. Você viu, né? Vocês viram? Isso tudo a gente não vê nenhuma resposta em campo. Já são quase três anos aí com esses jogadores no time do elenco. Né? Com esses jogadores no elenco. E olha só o retorno que foi dado. É um absurdo esses valores. Mas, enfim, foi só pra ilustrar um pouquinho a situação e espero que isso se resolva logo. E a gente tem que esperar as mudanças aí. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Eu não sou a favor de saída de técnico assim tão rapidamente. Tem que esperar o trabalho, até porque eu acho que a culpa não é 100% do Luxemburgo. Eu acho que ele é uma parte da culpa, mas ele não entra em campo, né? A gente não acompanha os treinos. Eu não tô lá todo dia, lá dentro, acompanhando o treino e tudo mais. Então, a gente não pode criticar aquilo que a gente não vê. Então, não dá pra colocar 100% da culpa nele. Mas a gente sabe que tem uma parcela de culpa dele. Tem, com certeza, do elenco e tem também da comissão da diretoria. E é o que mais preocupa, porque a gente tem eles com a gente por mais um bom tempo. O que é muito triste, né? Porque quanto tempo mais a gente vai continuar nessa daí, né? Então, é difícil. E agora, vou encerrar o vídeo. Obrigado a você que assistiu até agora. Vou encerrar o vídeo com a informação de até quando a nossa diretoria vai continuar presente aí no nosso dia a dia. Rezamos pra que passe muito rápido. Valeu, avante palestra e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto